E aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo do Caramal, nosso instalador. Vou estar trazendo pra vocês aí como mudar a DNS da sua TV Samsung, tá? Muitas pessoas perguntam aí pra mim, por que é DNS? Como eu mudo minha DNS? Muitas pessoas trabalham com streaming, tá? Aplicativos de canais, vamos dizer assim. E aí mudam a DNS da sua televisão, tem como mudar, fazer um esquema pra entrar no servidor, tal, beleza. Mas isso aqui é direcionado pra pessoas que não conseguem entrar na internet. Pessoas que a sua televisão não tá conectando na internet. E aí a pessoa fala, pô, não conecta, não conecta, o que eu devo fazer? Ó, vamos lá. Pra você verificar se a sua televisão tá conectado na internet e pra mudar a DNS, você vai fazer o seguinte. Você vai apertar o botão menu, tá? Da sua televisão. Aqui, ó, vem aqui em rede, ó. Vem em rede, dá um ok no controle, vai entrar nessa parte aqui. Aqui, as configurações internet dela certinha aqui pra você tá dando uma olhada. Mas você vai vir aqui, ó, em status de rede, tá? Quando você vem aqui, você vem aqui, ó, em config IP. Vem em config IP, pode ver que a minha aqui, ó, eu vou deixar ela automática aqui, ó. Automática, a sua vai tá assim, ó. Aqui você não mexe, tá? Quando você entrar, vai tá aqui assim, ó. Entrou na tela. Vai tá assim, certo? E aí o que você vai fazer? Não mexe aqui. Se colocar que não tá conectado, você vem aqui, ó, em automaticamente, clica aqui, coloca manualmente e pode estar colocando a DNS que te passaram. É só você clicar aqui. Eu tô usando essa aqui 8.8.8.8, que ela é universal. Essa aqui é da Google, tá? Ela conecta direto na internet. Não precisa você tá pegando outro número. Se o seu número de DNS estiver conectando, fica esse macete aí. Você coloca 8.8.8.8 e ele vai conectar. Como é que você coloca esses números? Você vem em cima do numerozinho aqui e clica. Cada quadradinho desse, ele suporta até três números, tá? Tipo, três números no primeiro, três no segundo, três no terceiro, três no quarto, tá? Depois que você colocou os números, você vai dar um OK, certo? E vem aqui e dá um OK de novo, ó. E aí ela vai mostrar o quê? Que tá conectado na internet. Como é que você sabe que tá conectado? Porque aqui, tá tudo completinho aqui também. Quer ver como ela não, quando ela não vai conectar? Às vezes a sua vai tá assim, ó. Ó, vou vir aqui só pra fazer um negocinho pra vocês verem, ó. Vou colocar um 9 aqui, ó. Vou dar um OK. Aí vem aqui e faço isso, ó. Ó, ela demora e ela vai mostrar que não tá conectado. Quer ver, ó? Ela tá puxando, puxando, ó. Tá vendo que apareceu um xizinho aqui? Ela mostrou que não tá conectado. Às vezes a sua tá assim. Se tiver assim, você pode vir aqui e fazer aquele processo. Vem aqui ou colocar uma DNS que te passaram, de algum servidor, tá? Ou você pode vir e colocar esse 8.8.8, ou então automático, que ela vai conectar. E aí você vem aqui e fechar, tá? Dá um retorno, retorno. E aí você pode tá entrando na internet ou nos aplicativos da sua televisão. Desde já agradeço pra quem assistiu o vídeo, tá? Deixa um like aí pra me ajudar aí. Se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos. E muito obrigado aos mais de 1.500 inscritos no canal, que há pouco tempo conseguimos monetizar o canal aí. Só tenho a agradecer a todo mundo que assistiu nossos vídeos, compartilhou e tá inscrito no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí